Estamos de volta e olha só, um bairro antigo de Rio Preto que antes era apenas residencial, de uns anos pra cá começou a ganhar empresas e bares. Quem mora lá há muito tempo não concorda muito em dividir a tranquilidade com o progresso não, viu? Mas depois de uma lei do Executivo que mudou o zoneamento do Redentora, eles não têm muita opção. Ana Maria mora há 30 anos na Redentora, um dos bairros mais tradicionais de Rio Preto. Viu muitos moradores irem embora e chegar o comércio. Quando nós mudamos pra cá, que a gente construiu a casa, era só residencial há 30 anos atrás e agora, de 10 anos pra cá, houve um boom dessas lojas, clínicas, é, todo tipo de instalação comercial. Hoje basta dar uma volta pelas ruas do bairro para perceber que os restaurantes, lojas e clínicas médicas dominam o cenário. As poucas residências que ainda existem estão disponíveis para os prováveis futuros empresários. A realidade local fez o Executivo encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de lei de mudança no zoneamento do bairro, de residencial para também comercial. Os vereadores aprovaram o projeto. Elton, que há quase 3 anos tem um estacionamento no bairro, acredita que a mudança vai trazer benefícios, podendo melhorar até com relação à geração de renda e empregos. Acabou os problemas. A burocracia, enfim, ficou mais fácil, né? É isso aí.